Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a Roda de Giza, uma arma muito interessante saindo direto de Bloodborne. Essa arma tem um dano bem interessante quando você faz uma build quality pra ela, né, que é entre força e destreza. E com o arcano ela também fica legal porque ela também tem sangramento. E ela atordou os inimigos muito fácil com o seu golpe forte, né. O que eu mais gosto dessa arma é de usar o ataque pesado dela. O ataque normal dela também dá um dano bom, mas infelizmente a sua weapon art já não é tão eficiente assim. Então se você for utilizar essa arma, recomendo que você utilize apenas o ataque forte ou o ataque normal mesmo dela. Vou deixar na descrição do vídeo a localização dessa arma, tá, que é um caminho um pouco longo, então eu já fiz um vídeo aqui no canal. Então é isso pessoal, utilize essa arma que você não vai se arrepender. Tamo junto, até a próxima, valeu!